Oi, eu sou o Velhote. Oi, eu sou o Novote. Oi, eu sou a Tia Graça. Oi, eu sou o Tio Pedro. E estamos aqui no canal Família Velhote. E hoje, pessoal, o Tio Pedro tá de folga, ele tava muito ocupado, por isso que ele não tava participando dos vídeos. Mas ele vai participar do desafio de hoje, e quem tava com saudade do Tio Pedro comenta assim, eu tava com saudade do Tio Pedro, ok? E lembrando, deixa logo o seu like, é muito importante pra gente saber se vocês tão gostando. E se inscreve no canal, porque todo dia tem vídeos novos aqui, beleza? E hoje iremos fazer um desafio da pesca. A gente já fez um desafio parecido, só que era pescando com uma vara de pescar. E quem assistiu o último vídeo, viu que a gente colocou 700 balões dentro da banheira, e a gente vai reutilizar essa banheira cheia de balões pra fazer o desafio de hoje. E quem fizer em mais tempo o desafio, porque o objetivo é ser rápido, né? Então tem que fazer menos tempo pra vencer. Quem fizer em mais tempo dos quatro, vai ter uma trollagem, que eu já vou dizer pra vocês o que que é. Então, procurem ser rápidos para o desafio de hoje. Preparados? Preparados! Então bora lá! Já tá todo mundo posicionado aqui, galera, e olha a nossa banheira. Dois dias depois que a gente fez, ainda tá intacta. E o desafio vai funcionar assim. Cada um vai girar cinco vezes a roleta. E a cor que sair aqui na roleta vai ser a cor do balão que você vai pescar. Aí cada um vai pescar cinco balões com esse negócio aqui, essa pá de piscina. E só pode pescar um por vez e colocar na bacia. Quando colocar o quinto e último, o cronômetro para, ok? Ok. Vamos pras regras. Ó, aqui tem as cores. O vermelho, se sair vermelho, vai ser a cor laranja, porque não tem balão vermelho, ok? Esse rosa aqui, que é tipo um roxo, vai ser o rosa, né? Certo, esse. E esse roxo, como não tem roxo, vai ser uma cor livre. Pode ser qualquer um que pode pegar. Qualquer cor, ok? O resto, verde, azul e amarelo, tem. Aí pode pegar qualquer um. Quer dizer, pode pegar os que saírem. Só qualquer um é o roxo, ok? Ok. E lembrando, um por vez, pegando e colocando na bacia. Vamos lá? Vamos! Novote agora vai girar aí cinco vezes para poder pegar as cores. Vai lá, Novote, gira aí a primeira cor. Vamos lá. Tem que lembrar. Se pegar errado, depois pode ser desclassificado. Primeira cor. E amarelo. Ok, um amarelo gira mais, mais quatro. Vamos ver. Segunda cor. Livre. Pode pegar qualquer um. Próxima cor. Dois amarelos. Será? Ah não, aqui vier, né? Melhor. Vamos ver. Amarelo. Dois amarelos, um livre. Vai lá, Novote, próxima. Assim fica mais fácil para lembrar, né? É. Depois não pode dar dica. Tem que ver se ele acertou. Laranja. Dois amarelos, um laranja e um livre. Próxima. Quarta. Dois amarelos. Ah não, é a última, né? É a última. Ah, é. Então, livre. Então, dois amarelos, um laranja e dois livres. Eita, tá fácil. Tá fácil. Preparado para começar, Novote? Preparado. Novote já está preparado para fazer a pesca na nossa banheira de balões. O cronômetro está aqui, galera. Lembrando, eu não vou mais falar, ninguém fala as cores que ele tirou. Ele tem que memorizar e depois a gente vai ver se está certo, ok, Novote? Ainda tem isso? Pode ser que tu consiga fazer em pouco tempo mais erro as cores. Aí não vale. Preparado? Pode dar o play? Pode. Já? Começou. Começou, galera. Novote já pegou um. Um amarelo. Primeiro já foi. Eita, esquinau, não amarelo. Bora ver. Outro amarelo. Pegou já dois e olha o cronômetro aqui, galera. Tantararã. Laranja. Vamos lá. E agora tem um. E... Quando for o último, tu fala parou. Parou. 22 segundos. Agora vamos conferir para ver se o Novote acertou as cores. Bora lá? Bora. Vamos conferir para ver se o Novote fez em quanto tempo? 22 segundos. 22 segundos. Ó, Novote até agora está em primeiro porque, né? Pode ser que alguém faça em mais, então foi um bom tempo, Novote. Agora vamos só ver se ele acertou aqui. Aqui, amarelo. Ok. Amarelo. Ok. Laranja. Ok. Dois livres. Ele escolheu azul e rosa. Validado. A partida do Novote. Então, Novote está ok. 22 segundos. Agora vamos ver o próximo, se vai conseguir em mais ou menos tempo. Vamos lá. Agora, tio Pedro vai girar a roleta cinco vezes para ver se ele vai ter sorte. Pode ser que ele tire umas boas cores. Não sei. Vai lá, tio Pedro. Pode girar. Vou superar o Novote. 22 segundos. Vai lá. Bora ver. Girou a primeira. Bora ver qual é a primeira cor. Verde. Segunda cor. Vamos ver. Azul. Próxima cor. Verde e azul. Verde e azul. Faltam três. Verde e azul. Qualquer cor. Ficou no rosto. Livre. Qualquer cor. Verde e azul. Livre. Verde e azul. Livre. Próxima. Quarta cor. Amarelo. Amarelo. A última. Eita, o tipo é, está difícil, hein? Verde, azul, livre e amarelo e... Azul. Então, dois azuis. Verde, amarelo e livre. Verde e azul. Dois azuis. Verde, amarelo e livre. Ó, não pode mais falar. Viu, Tia Graça? Bora lá. Vamos lá. Tio Pedro está pronto para pescar na banheira. O cronômetro está aqui. Opa, não está falcando. Três, dois, um e... Já. Apertou. Tio Pedro começou. Eita, está atrapalhado, galera. Eita. Pegou um. A planta ali está atrapalhando. Ok. Lá vai o segundo. Segundo balão. Eita, o Pedro se atrapalhou. Está pegando. Está passando, está pegando mais. Eita, Tio Pedro não é bom de pesca. Pescou outro. Dois. Vamos para o terceiro agora. Três. Vamos lá para o quarto. Quarto balão. Quatro. O primeiro é fácil. E o último, quando colocar o último na bacia, para. E... Se atrapalhou. Eita, Tio Pedro. O que aconteceu? E... Parou. 41 segundos. Eita, Tio Pedro. Quase que foi o dobro do Novot. Mas ainda tem, ó... Saber se... Validou essa do Tio Pedro. Bora ver se ele acertou as cores. Tio Pedro, como é que foi? Veio porque a planta ali me atrapalhou muito. Ah, com o palo da planta. A marinha está muito grande aí. Mas eu acho que deu tudo certo aqui. Tio Pedro, deixa eu fazer uma pergunta. Já pescou alguma vez na vida, real? Ah, já pesquei. É, então Tio Pedro é bom de pesca, mas pesca de balão a gente viu que ele se atrapalhou. Então, Novot anotou as cores. Quais são as cores, Novot? Verde, azul, livre, amarelo, azul. Tá. Verde. Temos um verde aqui. Olha o verde. Valeu. Um verde. Azul. Certo. Amarelo. Certo. Livre. Ele pegou o azul e... Certo. Azul, né? Certo. Então, valeu, Tio Pedro! Tio Pedro conseguiu em 41 segundos. Calma que ele ainda está em segundo lugar. Pode ser que a Tia Graça faça mais tempo. Eu também. Ainda tem duas pessoas para jogar. Vamos ver. Quem será que vai levar essa chuva de balão ali do segundo andar, galera? Vamos jogar uma bacia de balões na cabeça de alguém. Agora é a Tia Graça. A Tia Graça aqui está preocupada em decorar as cores, galera. Tia Graça, tem que traçar uma estratégia aí para... Agora, ultimamente, minha cabeça está ficando uma revolta. Uma boa dica. As iniciais das cores, eu não sei. Vamos lá. Tem vários jeitos de decorar. Então, a Tia Graça vai gerar a primeira cor da roleta. Vamos ver. Primeira cor. Bem forte que eu rodei. Amarelo. Segunda cor. Vamos lá. Não vou estar só anotando ali no celular as cores para depois a gente não esquecer também. Segunda cor. Amarelo. Já precisou de tudo amarelo? Mas também entendi, Fih. Porque não sei se tem muito amarelo aí não, hein, Tia Graça. Mas vamos lá. Dois amarelos. Próximo. Agora um livre, um livre. Vamos ver. Vermelho. Vermelho, que é o laranja. Então, dois amarelos, um laranja. Vamos lá. Próximo. Livre. Dois amarelos, laranja, livre. E a última cor, vamos ver. Última cor para a Tia Graça. Qual será, qual será, qual será? Amarelo. Eita, três amarelos, um laranja e um livre. Então, Tia Graça vai. Tia Graça já está pronta para pescar. Lembrando, Tia Graça tem que fazer em menos de 41 segundos para poder não ficar em último. Vamos lá. Cronômetro na tela aqui já. Opa. Três, dois, um e... Já. Tia Graça começou. Pegou um já. Vamos lá. Pegou. Eita, Tia Graça está rápida. Olha lá, pegou dois. Se atrapalhou, pegou outro. Vamos lá, que agora a Tia Graça está começando. E... Vamos ver. Acabou. 17 segundos. Como assim que a Tia Graça está muito rápida? Mas calma que a Tia Graça ali pegou as cores. Vamos ver se ela acertou. Pode ser que ela não tenha acertado. Se ela errou as cores, ela foi desclassificada e fica em último. Bora ver. O Pedro e o Novot aqui estão apreensivos para saber o resultado. Novot, fala a primeira cor da Tia Graça. Amarelo. Amarelo. Deixa eu confirmar. Amarelo, ok. Segunda cor? Amarelo. Amarelo. Mais um amarelo. Laranja. Laranja. Temos laranja. Livre. Livre. Rosa, ok. E amarelo. E amarelo. E valeu! Tia Graça em primeiro lugar até agora. Eita, agora a batalha está entre o Pedro e eu. Estou arriscado. Estou arriscado até ganhar. Eu tenho que fazer em menos de 41 segundos, senão eu vou tomar chuva de balão. Mas eu vou fazer o máximo para conseguir menos. Chegou agora a vez do velhote de girar a roleta. Eu não sei se ficar por último. Foi melhor ou pior. Porque, galera, é ganhar ou perder, né? Porque eu não sei, não tenho nem chance. É, porque eu não sei, né? Vamos lá. Primeira cor. Tantararã. Ai, ai, ai. Qual será? Verde. Eu quero o verde, que é a minha cor preferida. Verde, 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 verde. Livre! Opa, sorte. Próximo. Ai, ai, ai. Tossam por mim. Tudo livre. Livre, apisou? Laranja. Livre laranja. Vamos ver. Próximo. Azul. Vamos lá, vamos lá. Ai, ai, ai. Livre laranja azul, né? Azul. Livre laranja. Azul, azul. Azul, azul. E a última. Ah, laranja, azul, azul. Qual será? Ai, ai, ai. Azul, de novo. Azul, 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 laranja. Livre. Então, bora lá. O velhote tá preparado. Vamos ver se o velhote vai fazer no tempo menor do que o do tio Pedro. Se não, chuva de balão. Vai lá, galera. Bora lá. Vamos lá. Deixa eu botar aqui, ó. Tá focando, então. Um, dois, três e... Valendo. Valendo, galera. Vamos lá. Opa. Primeiro. Será que acertou? Um já foi. Segundo. Olha o tempo. Eita, terceiro. Tá bem, hein? Bora, três. Agora o quarto. Vamos ver. Eita, quarto já. E o último. Eita, último. E? Parou. Acabou. Quanto? 21 segundos. Eita, então, ó. Mandou bem. A graça não saiu do primeiro lugar. A graça foi muito rápida. Tu passou de mim. Mas calma que ainda não sei se eu acertei. Foi de ser confirmada, hein? É verdade. Vamos confirmar. Vamos agora conferir se o velhote pegou as cores certas. Porque o tempo foi bom, né? Foi. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui uma anotação. O primeiro, azul. Azul. Ok. Outro azul. Azul. Outro azul. Azul. Laranja. Laranja. E livre. Aê! Valeu! Olá, pessoal. Vamos organizar aqui a nossa bacia de balões lá de cima. Prontos, pessoal. Agora vamos para a trollagem que o Pedro chegou. No maior tempo. E agora ele já está pronto para tomar uma chuva de balões. Galera, esses balões aqui são bem fracos. Qualquer coisa já estoura. Então não tem nadinha, né? E aí, tio Pedro? Pede o like pro pessoal. Deixa eu mais. Vamos lá. Agora, tia Graça, ajuda aí. Mais pra cá, mais pra cá. Tantararã. Mais pra cá, seu. E vai! 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 Vamos ver aqui como é que ficou. Olha aí. Molhou aqui. Acertou. 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 E aí, tio Pedro, qual foi a sensação de receber essa chuva de balões? Eu pensei que fosse muito mais... Pensou que fosse molhar mais, né? Molhar mais. É? É. Ó, a maioria estourou aqui no chão. É, deu certo. Certo? Mas ficou tudo beleza. Tudo bom. Beleza, então. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam do like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e... Tchau! Tchau!